2019 começou pesado a gente assistiu a notícias que não gostaria de ter assistido e se numa tarde a gente assistisse somente aquelas notícias que a gente gostaria de assistir o professor que vem mostrando como a terra do sertão pode ser produtiva e assim diminuindo o êxodo de jovens o brasileiro que lidera um movimento global que alimenta mais de 15 mil crianças todos os dias na África a paraense que através de um trabalho de empoderamento combate a violência contra mulheres na região norte o mineiro que dissemina pelo Brasil e pelo mundo um modelo de prisão capaz de recuperar 80% dos presos todas essas histórias existem não só existem como seus protagonistas serão homenageados na terceira edição do especial inspiração Wagner um dos mais especiais do ano no caldeirão é quando a gente faz o especial inspiração onde a gente procura jogar luz da espaço da voz a pessoas que têm feito muita diferença para muita gente muitas vezes com muito pouco em qualquer canto do Brasil então especial inspiração a gente quer bater palma a gente que merece aplausos por estar fazendo esse mundo um lugar melhor e eu queria muito muito e te convidar para participar a ser um dos homenageados topa-se eu não posso chorar porque isso é muita alegria né senhoras e senhores sejam bem-vindos à terceira edição do especial inspiração Boa tarde senhoras e senhores Boa tarde você que está em casa é um prazer inarrável recebê-los nesta tarde de sábado muito obrigado a família do caldeirão e muito obrigado aos amigos queridos que vieram prestigiar o especial inspiração muito obrigado tem tanta gente para agradecer aqui que não sei nem por onde começar vou começar pelo meu olhar e meus filhos né para ser muito obrigado a todos meus amigos que estão aqui hoje eu acho que ao longo desta tarde tão especial vou agradecer um a um pela presença por deixar essa tarde mais relevante a vocês que fazem do caldeirão ser o caldeirão porque sem vocês não teria caldeirão então muito obrigado um a um aqui que vem nos prestigiar todos os sábados muito obrigado tá de coração e para você que está em casa está começando a terceira edição do especial inspiração terceiro ano de uma iniciativa que não é só minha mas de todo mundo que faz esse programa que reforça o que a gente de fato acredita o que realmente acho que a nossa vocação aqui todos os sábados que é inspirar as pessoas através de histórias mostrar que conselho ajuda mas que exemplo arrasta é o dia onde a gente tenta subverter a ordem das coisas o palco vira plateia a plateia vira palco a gente convida atores atrizes cantores cantoras personalidades como um todo não só para conhecer mas para aplaudir pessoas que muito provavelmente eles nunca ouviram falar acho importante falar como é que a gente chegou nessas histórias vou explicar eu queria agradecer muito os nossos curadores são 21 brasileiros da sociedade civil com atuação relevante e reconhecida em várias vertentes da sociedade educação sustentabilidade redução de desigualdades questões raciais inclusão defesa de direitos humanos e por aí vai então eu não tenho a menor dúvida que vocês estão em casa e vocês meus amigos todos que estão aqui muito obrigado mais uma vez vão sair muito inspirados desta tarde e convictos do poder transformador das pessoas e para começar eu vejo tanta gente aqui neila torraca está aqui ao lado da minha esposa muito bem acompanhada inclusive nem muito obrigado você que pouco sai de casa tê-lo aqui é um privilégio uma honra obrigado e cuida da minha esposa por favor tá tá super cuidando bem cuidado muito bem e a senhora sabe que eu sou seu fã né a gente se fala com alguma frequência e cada ano que você vem aqui você pra mim é a superação em pessoa obrigada rapaz obrigada mesmo 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 é um prazer imenso estar aqui com todo mundo muitas histórias inspiradoras acho que a minha é só mais uma e cada um tem a sua nessa amém obrigado viu senhoras e senhores esse é o especial inspiração para todo o brasil a gente vai o seguinte a gente vai contar ainda mais e agradecer todos aqui tem muita gente agradecer todo mundo aqui um a um muito obrigado a gente vai para um rápido comercial e daqui a pouco a gente volta aqui no especial inspiração aqui no caldeirão não sai daí é jogo rápido a gente já volta vai começar a nova temporada do zero um hoje depois do altas horas a casa dos nets na globo tá de volta o oferecimento fanta sua boca pede mais laranja mais saborzão a inteligência artificial sem o ser humano é só um termo estranho o que eu mais admiro em vocês é a capacidade de aprender eu já converso com milhares de pessoas por dia e isso é só o começo por aí já dá pra ter uma ideia como vai ser lá na frente você sempre me perguntou agora chegou a minha vez eu sou a bia do bradesco deixa eu aprender com você quer saber o que que é outra gig se imagina você com 50 giga e seus apps favoritos sem gastar a sua internet se você usar 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 e depois usar mais um pouquinho não vai ter gasto nem 20 giga outra gig se é isso é nunca mais se preocupar com a internet é para se atolar de série filme fazer o que quiser brilha o pós da oito é a melhor oferta do mercado pode comparar o tragique se traga logo seu número para oi querido rosto me desculpe não tenho cuidado muito de você mas agora eu sei que só maquiagem não dá né você também precisa ser hidratado novo nível creme facial hidrata sem aquela sensação oleosa e deixa sua pele linda oi bora beber essa falta de um jeito mais uau copo com gelo vento lentes nas óticas de início inovação até na promoção óculos com lentes digitais free form mais óculos solar a partir de 10 de 79 90 vista tecnologia vista de início oi Parque Guarabara! Grandes atrações pra você! Torre Skyfall! Mirage! Crazy Dance! Cataclisma! Parque Guarabara! Uma experiência grandiosa! Você que decidiu inovar no seu jeans! Você que inventou seu próprio patins! Você que é fã número um de pinguins! Que namorou dois meses e já disse sim! Que vez de cachorro escolheu cacatua! E aquele bicho ali, ele tá muito na sua! Você que canta sem saber cantar! Você que compra tudo o que quiser comprar! Vai na sua! Vai com elo! Nova linha Exagero Copenhagen! Um exagero de pão de mel! De palha italiana! E a venta de amelã! E frutas vermelhas com amêndoas! Linha Páscoa Exagero Copenhagen Eu me lembro quando abri o primeiro livro de receitas! Fiquei apaixonada! Até hoje faço questão de cozinhar com toque bem caseiro! O Comida de Boteco é o maior concurso nacional que combina! A criação de novos petiscos com a tradição de um negócio de família! Ser o vencedor fez toda a diferença! Tava com saudade? O Comida de Boteco está de volta! Comemorando 20 anos e com petiscos a 20 reais! Visite quantos botecos quiser e vote no seu favorito! É só preencher a cédula e depositar na urna! Oferecimento! Perdigão! Calabresa defumada! Sabor que junta todo mundo! Nova Safra! Toda boa receita começa aqui! E o Lé Consignado! Baixou o aplicativo Cartão na Mão! Ainda bem que agora ficou mais fácil tirar a maquiagem! Chegou o Nivea Miceler Expert! Remove até a maquiagem à prova d'água! Deixando a pele sem aquela sensação oleosa! Água micelar Nivea Miceler Expert! Senhoras e senhores, estamos de volta! Estúdio E! Estúdios Globo para todo o Brasil! Com especial inspiração! Um espaço no Caldeirão que a gente dedica aqui ao elenco dessa casa! Aplauda! Histórias inspiradoras do Brasil inteiro! Já agradecendo a presença de todos os amigos! Vou rodar todas as mesas hoje para agradecer um a um mesmo! E para você que está em casa, a gente vai falar de um dos maiores nós que a gente tem na nossa sociedade, que é o sistema carcerário! De um lado, a violência urbana, que aterroriza o cidadão de bem, vamos dizer assim! Do outro, o que não é novidade para ninguém, o sistema prisional com presídios superlotados, com falta de estrutura que não ressocializa quase ninguém! Tanto que hoje, em 8 a cada 10 presos que voltam para a sociedade, voltam a cometer crimes depois de deixar a cadeia! Então, a história que a gente vai conhecer agora é de um mineiro que vem disseminando um tipo de prisão com resultados bem mais eficientes! É o contrário, 8 em cada 10 presos deixam o presídio recuperados, ou seja, não voltam ao mundo do crime! E não foi por acaso que especialistas em sistema carcerário do mundo inteiro têm visitado Minas Gerais para conhecer esse modelo bem-sucedido, porque não dizia um modelo revolucionário! Eu queria que vocês conhecessem a história e o trabalho impecável do Valdeci, o Valdeci Ferreira! Vamos rodar! Eu estou convencido, ao longo desses 35 anos, de que o amor nunca fracassa! E que nada e ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de resistir ao amor durante toda a sua vida! Em algum momento, essa pessoa se entrega, porque a força do amor é capaz de transformar todo e qualquer coração! Eu sou Valdeci Ferreira, eu tenho 56 anos e trabalho há 35 anos na recuperação de presidiários, porque eu acredito, piamente, que ninguém é irrecuperável! Eu venho de uma família muito simples, do interior de Minas Gerais. Meu pai foi carroceiro, meu pai vendeu bilheto de loteria, minha mãe catava latinha. Eu com 11 anos de idade, eu com 7 anos, nós já trabalhávamos, já engraxávamos sapatos, e vinha para ajudar a família mesmo! Eu via que o pai e a mãe acolhiam a todos os que passavam. Venho dessa base de pessoas simples, de pessoas muito religiosas e de pessoas muito fraternas. Com os meus 21 anos de idade, já formado em metalurgia, eu fui visitar um asilo, e coincidentemente tinha lá também um grupo de jovens visitando os idosos naquela tarde, e ao final da visita eles me convidaram para ir até a prisão. E aquela primeira visita me impactou profundamente, o estado de abandono da prisão, o semblante de miséria, de descaso, de sofrimento. A grande maioria eram jovens, assim como eu. Iniciei fazendo um trabalho solitário, de visitação aos presos, de assistência material. Nós assustávamos muito, porque mexia com um condenado, ele queria ajudar, e nós vamos matar ele, vai fazer ele de refém, então a gente entrou em pânico. O meu pai ficou assim apavorado, mas ele abraçou, com toda a força dele. Mas aos poucos eu fui percebendo que tinham outras pessoas que também faziam trabalhos assim individuais, então eu consegui reunir essas pessoas e fundamos a pastoral carcerária, eu fui o primeiro coordenador da pastoral, e houve um momento, quando já tínhamos construído beliches, já tínhamos feito um ambulatório médico na cadeia, eu conheci o método APAC, através de uma bibliografia do doutor Mário Toboni, e quando eu conheci a primeira APAC, a APAC Mãe de São José, eu fiquei impactado, porque os corredores eram limpos, as celas eram organizadas, você não sabia quem era preso, quem era voluntário, quem era funcionário, a comida de excelente qualidade, respeito, uma disciplina rígida, as chaves do presídio na mão dos presos, eu disse, aqui está o caminho, vamos levar essa experiência para Itaúna. Um presídio sem guardas, sem polícia, em que os presos tinham a chave do presídio, ajudavam na administração, aí eu falei, isso é brincadeira, eu não acreditei na ideia. Embora ainda não acreditando, inicialmente, ele resolveu apostar e resolveu franquear as portas da prisão para que o nosso trabalho pudesse se efetivar ainda mais. E a partir dali, nós adquirimos um terreno através de doação, e aos pouquinhos a gente foi arrecadando recursos para iniciar a construção do nosso centro de reintegração social, da nossa APAC, da nossa prisão sem polícia. A APAC é uma prisão que tem tudo aquilo que é previsto na lei de execuções penais, né? Então tem celas de regime fechado, separadas, no regime semiaberto, igualmente, e há todo um trabalho com relação aos deveres dos presidiários e os direitos deles. Nós aplicamos uma metodologia composta de 12 elementos fundamentais, como a participação da comunidade, o recuperando, ajudando, recuperando, o trabalho, a espiritualidade, assistência à saúde, assistência jurídica, valorização humana, a família, o mérito, enfim, quando esses 12 elementos são aplicados de modo harmônico, eles vão produzir resultados. O prisioneiro que fica com a chave das celas, né, é algo muito emblemático, né? Então o preso, ele é preparado para, de fato, cuidar das chaves, e todas as noites é ele quem vai trancar os cadeados, conferir, e ele vai permanecer ali. Um dia eles me deram a chave e pediram para me cuidar da portaria. Eu peguei a chave, olhei para a chave e falei assim, esse povo é tudo doido. Com 18 anos de condenação, eles me deram a chave. Só que aí eu sentei, durante o momento que eu sentei, comecei a pensar nisso, eu falei assim, eles confiam em mim. E aquilo mexeu muito comigo, porque quando eu estava roubando, traficando na rua, ninguém confiava em mim. E aquilo ali para mim foi diferente, eu falei, eles confiam em mim. Então para mim foi uma... Eu costumo dizer que dia após dia as coisas vão motivando a gente aqui a mudar de mentalidade. E essa foi uma das coisas. E a gente diz que esse é o divisor de águas. Aquele momento que o preso pega a chave, a gente tem certeza de que ele aderiu à nossa proposta. E nunca, nunca houve um problema. Compartilhar responsabilidades é algo muito rico. Hoje nós já temos 50 PACs funcionando, totalizando em torno de 4 mil recuperandos em seis estados da federação. E estamos já em 12 países. Certamente que um dos resultados que mais contribuem para o convencimento das pessoas, e até de modo especial das autoridades, é a redução da reincidência. Que hoje no Brasil está em torno de 80 a 85%. E nas APACs nós conseguimos reduzir abaixo de 20% essa reincidência. Foi condenado a quatro anos de prisão, né? Ficando sete meses num sistema prisional comum. A sensação que você tem é que você vai aperfeiçoar o seu lado criminal. E quando você vai para a APAC, você tem uma sensação e a realidade de mudar isso. Nós sentimos que o criminoso ficou lá fora. E agora o homem vai ser moldado, né? Com dignidade. Nós tivemos oportunidade de resocializar. Então é muito diferente. A APAC é protetora da sociedade. Nós não podemos colocar em liberdade uma pessoa que não esteja, de fato, preparada para conviver com a sociedade. Quem cumpre pena na APAC tem que saber em algum momento, tem que se dar conta em algum momento de que ele cometeu um crime, de que ele feriu a sociedade. Mas ele tem que saber também. Que se ele quiser mudar de vida, ele vai encontrar em nós uma mão estendida para ajudá-la a se levantar. A APAC foi tudo na minha vida. Me ensinou tudo o que eu sei. Me ensinou até a ser um homem. Cheguei aqui uma criança, amadureci muito e foi tudo a APAC que me ensinou. Esse é o objetivo da APAC. Recuperar o preso. Vejo que na APAC as pessoas que acreditam nela encontram verdadeiras transformações. Então quando se deixa de lado o preconceito, tudo pode ser diferente. Eu sou um apaixonado por essa causa que eu abracei e não tenho alegria maior do que encontrar com essas pessoas que elas próprias já não acreditavam mais em si, sociedade não acreditava, família não acreditava. E você encontrar essas pessoas lá fora, em liberdade, cuidando das suas mãezinhas, cuidando dos seus filhos, trabalhando honestamente. É uma alegria incomensurável. Hoje com 10 anos de liberdade, eu tenho uma vida normal, tenho uma família, uma filha maravilhosa. Eu sei o que é ganhar a liberdade. Então quando a gente perde algo e reconquista aquilo com dignidade, isso realmente é maravilhoso. O valor que eu dou a essa liberdade hoje é muito maior do que antes. Eu sinto que depois que eu conheci o Valdeci, eu não me transformei num juiz melhor, não. Eu me transformei num ser humano muito melhor. Acho que na história da humanidade, os presos raramente encontraram alguém tão dedicado e tão devotado a eles, como o Valdeci. Eu, às vezes, quando estou para tirar o pé e para desanimar, ele vai até o fim, acreditando que a pessoa, por pior que seja, por pior que seja o erro, que essa pessoa é capaz de mudar para o bem e de se recuperar. Em desistir eu já pensei muitas vezes, mas nunca dei conta. Se eu desistisse hoje, eu daria um péssimo testemunho. Para os recuperandos, de todas as APACs, para os voluntários, para os funcionários, eu não posso desistir. Eu não posso me dar a este luxo de desistir. Eu tenho que ir até o fim. Aconteça o que acontecer. Senhoras e senhores do palco, especial inspiração, Valdeci Ferreira. Fala o que você quiser aí, cara. Estou muito feliz de você estar nesse palco. Obrigado. Obrigado. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria conhecê-lo pessoalmente, participar do seu programa. É uma grande inspiração para todos nós. Certamente que a história das APACs no Brasil e no mundo nunca mais será a mesma depois da participação neste programa de tanta visibilidade. Você, Luciano, começa a fazer parte da nossa história. Uma história, de fato, sim, revolucionária. Porque nós queremos transformar as prisões. Porque sabemos que a nossa sociedade precisa, sobretudo neste momento de grande violência, ser protegida. Se fala muito hoje de segurança pública. Mas não há falar de segurança pública se não investirmos maciçamente na recuperação dos presidiários. Tratar aquele que chega como sujeito de direitos e deveres. Tratar aquele com respeito, com amor e dignidade, para que ele possa responder com amor, com respeito e com dignidade. Valdeci, para lhe entregar, a gente fez não um troféu, é uma... Eu acho que é um símbolo, para que você lembre sempre dessa tarde. E para comentar e para falar um pouco, para ajudar nessa homenagem ao Valdeci, eu queria convidar aqui ao palco um dos principais e mais respeitados atores, muito querido entre os colegas, amado pelo público, um dos nomes mais relevantes, acho que, da história da expressão artística no Brasil. São mais de 50 anos de carreira. Uma sensibilidade muito especial e aguçada para entender e traduzir o comportamento humano. Então, senhoras e senhores, Antônio Fagundes, no Especial Inspiração. Que alegria, que alegria. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Valdeci, olha, é pesado, viu? Para você, cuidado que é pesado. Eu estava ouvindo lá atrás e realmente o Brasil, que faz parte de uma das cinco maiores populações carcerárias do mundo, tem muito o que aprender com você, tem muito o que aprender com o seu trabalho. O Milô Fernandes, um querido amigo nosso, tinha uma frase, ele dizia que o Brasil era um país que tinha um grande passado pela frente. É uma piada, uma piada horrível, que só não é verdade por causa de pessoas como você, que tem a inspiração, mas nós sabemos que atrás dessa inspiração, existe um trabalho muito grande de resistência, um trabalho muito grande de conscientização das pessoas. A gente está falando muito aqui de educação, de mudança. Eu acho que é isso que o teu trabalho inspira na gente e essa resistência que nós temos que aprender. Não só a inspiração, mas também a resistência para continuar. E é isso que eu gosto de acreditar que o nosso trabalho faz um pouco. resistir ao sucateamento da cultura, resistir à malversação da educação, resistir à reescritura da história, resistir a tudo aquilo que talvez venha fazer a gente acreditar que essa piada do Milô é verdade. Nós vamos torcer para que isso não aconteça, mas enquanto tiver gente como você, nós sabemos que não acontecerá. Muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado, Alci. Obrigado, Vagundes. Obrigado de coração. A próxima homenagem dessa tarde vem do interior do Pará. É a Rita, tá? A Rita sentiu na pele a dificuldade de ser uma mulher em uma sociedade predominantemente machista, né? Em um momento da história onde as vozes, onde a voz da mulher ganha cada vez mais potência e ocupa espaços necessários, merecidos e importantes para equilibrar a nossa sociedade, a Rita viu ao redor dela mulheres, outras mulheres, né? Que enfrentavam obstáculos muito sérios, como a violência doméstica, a falta de oportunidade, o preconceito. Então, ao invés de não fazer nada, ela decidiu fazer. Fazer algo para começar a mudar essa realidade. E hoje, ela lidera uma rede que dá a voz, né? A mais de 600 mulheres. A história é muito bonita. Quer ver? Roda a história da Rita.